No programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan, o apresentador diz que o sinal daquela emissora estaria sendo pirateado pela rádio Paracis FM aqui de Porto Velho, do estado de Rondônia. A emissora repele tal afirmação e em nota oficial se pronunciou sobre o assunto. Nota oficial. Sobre o comentário feito no programa Os Pingos nos Is, nesta quarta-feira, dia 1º de julho, a Rádio Paracis FM vem a seus ouvintes e anunciantes refutar com veemência e esclarecer os fatos sobre a afirmação de transmissão pirata no referido programa. A parceria com a rede Jovem Pan nasceu em 2003, ainda com a Rádio Vitória Regia FM. Alguns anos depois, a parceria migrou para a Rádio Paracis FM e, contratualmente, permaneceu até 2015. Naquele ano, a Jovem Pan mudava seu formato de parceria com as afiliadas e determinava um espaço para a programação local de um pouco mais de duas horas por dia, o que desconfiguraria toda a programação local, que sempre foi a grande força da Rádio Paracis. Diante disso, iniciou-se uma nova negociação para a manutenção da programação da Jovem Pan nos mesmos moldes praticados até aquela data. Foram inúmeras ligações, trocas de e-mail, até um acordo finalmente efetivado com a alta direção da rede de que permaneceríamos daquela forma. Desde então, ao longo desses últimos cinco anos, fizemos contato através de e-mail a respeito de manutenção de equipamentos de propriedade da própria Jovem Pan em poder da Rádio Paracis. Mas mantivemos o logo da Jovem Pan em nossa fachada e em nossos sites sempre expusemos a grade de programação contendo os nomes dos programas da Jovem Pan News. É razoável imaginar que alguém que faça suposta pirataria se exponha dessa forma tão imponente e sem medo de ser escoberto? Acreditamos que uma falha de comunicação interna na Jovem Pan tenha gerado todo esse constrangimento, mas não podemos, após mais de 40 anos de história, aceitar passivamente esse tipo de acusação. Todas as provas e evidências da manutenção dessa relação jurídica e comercial estão sendo juntadas. Após o lamentável fato ocorrido na noite de quarta-feira, dia 1º, a Jovem Pan foi contatada através de sua direção e jurídico e ficou alinhavada a formalização definitiva do contrato. Mas, reitera-se, a Rádio Paracis FM, durante todo esse período, permaneceu retransmitindo os programas da Rádio Jovem Pan, sempre com autorização expressa da direção da emissora paulista. Nas próximas horas, deveremos ter novas manifestações. E caso a Rádio Jovem Pan venha aceitar o que já fora proposto, deveremos ter a prorrogação dessa parceria, que já dura 17 anos. Até que se concluam as negociações, inclusive de ordem jurídica, a Rádio Paracis FM suspende temporariamente a retransmissão dos jornalísticos, Jornal da Manhã e os pingos nos is, a fim de evitar novas manifestações indesejadas. Certos do restabelecimento da verdade e da defesa intransigente da nossa honra, resta, pelo infeliz ocorrido, lamentar pelas dúvidas criadas a ouvintes e anunciantes. Pois é, gente. Olha, isso aí foi um negócio que me fez ficar muito triste. Mas muito triste mesmo. E eu atribuo isso, certamente, isso, aliás, foi medido hoje, pelos homens que dirigem a Jovem Pan, porque hoje de manhã eu já amanheci falando com eles. E, aliás, foi uma conversa que até me surpreendeu, porque parece, assim, foi uma conversa da parte deles extremamente amistosa, apesar de eu, a princípio, não estar nada amistoso, mas me desarmaram. O que leva a crer, no meu entendimento, que eles já haviam chegado à conclusão de que houve uma falta interna, uma falha interna de comunicação. Olha, nós aqui do Grupo SIC, nós temos uma parceria com a Jovem Pan de São Paulo desde o ano de 2003. E nós levamos essa parceria com a Vitória Regia FM até, se não me engano, 2008, através da 104,5. Depois, nós transferimos esse contrato, assinado por mim e pelo Calil Basiti, da Jovem Pan, na época, o seu diretor de rede, até 2015, com a Rádio Paracis. Quando chegou 2015, eu recebi um comunicado da Jovem Pan de que, para nós continuarmos com ela, nós teríamos que, porque estava ali nascendo a Jovem Pan News, teríamos que, praticamente, ficar 24 horas por dia gerando a programação direto de São Paulo. Coisa que, para nós, comercialmente não interessava, e também no formato da Rádio Paracis, uma emissora eminentemente rondoniense, comprometida com as coisas de Rondônia, nós não poderíamos ter 80% da programação voltada para São Paulo, para o resto do Brasil, enquanto as coisas aqui ficam acontecendo. Especialmente com os grandes comunicadores que nós temos aqui, provocando, inclusive, desemprego. E eu coloquei para o seu diretor, que até hoje está à frente da emissora, um dos diretores, filho do grande, saudoso, Paulo Machado de Carvalho, o Paulito. Conversei com o Paulito e disse, Paulito, não há possibilidade de nós fazermos isso. E trocamos e-mails, e esses e-mails estão conosco. Esses e-mails estão em nosso poder, e já enviei para eles hoje cedo. Bom, o que eu argumentei? Comentei, olha, se vocês quiserem que a gente continue, tem que ser dessa forma. Nós ficamos com o Jornal da Manhã, ficamos com os pingos nos is, e ficamos com o futebol, nas quartas à noite, e nos domingos à tarde. O que que disse o Paulito? Para mim, para mim, não foi, não ouvi dizer, ele falou para mim, e nós acertamos aquilo naquele momento. Everton, vai tocando então, e vamos ver se daqui a pouco, a gente solidifica do jeito que a gente precisa, do que a gente quer. Vá tocando, se surgir uma situação diferente, eu te comunico. Que era a proposta que nós havíamos feito. Isso está no e-mail. Muito bem, passaram-se cinco anos, nós trocamos a nossa fachada aqui, umas duas ou três vezes, recolocando os símbolos da Jovem Pan, no nosso totem que nós temos aqui. Ora, se alguém quer surrupiar o sinal de alguém, primeiro que não vai fazer numa emissora, extraordinária audiência como a nossa. Segundo, que não vai ostentar, no seu totem, temos foto aí em cima, por favor, vou mostrar enquanto eu falo, está aí, olha aí, está ali, o último símbolo, é o da Jovem Pan. Vocês acham que alguém que está cometendo alguma coisa errada, vai ostentar, orgulhosamente, como nós ostentamos, o símbolo da Jovem Pan, a logo da Jovem Pan, que muito nos orgulhou, sempre. Ora, para aí um pouquinho, para aí um pouquinho, e mais, colocando o sinal, na emissora mais ouvida desse Estado, ouvida no mundo inteiro, que nós temos ouvintes no planeta inteiro. Outro detalhe, se você fosse lá no nosso site, durante todos esses anos, desde 2003, está lá no nosso site, a programação da Rádio Paracismo, e está lá às 7 horas da manhã, Jornal da Manhã, Jovem Pan, às 18 horas, ou 18 e alguma coisa, está lá, 18 horas, está lá os pingos dos rios, está lá publicado, tem um outro site, Rádios.com, que é a maior referência de sites, do Brasil, em termos de rádio, está lá nesse site, a programação da Rádio Paracismo, como estão as programações, de todas as emissoras do Brasil, e eles têm acesso, está lá escrito, no horário, das 7 da manhã, e das 6 da tarde, os programas da Jovem Pan, nós colocamos lá, escrito, em letras garrafais, porque não havia, nenhum problema, de nós divulgarmos isso, porque isso eu acertei, com um dos donos da emissora, com um dos proprietários da emissora, doutor Paulito Machado de Carvalho, muito bem, passado, essa, essa, esse mal entendido, deles lá, hoje pela manhã, liguei para o doutor Paulito, ele me atendeu, e conversamos, relembramos, a nossa conversa, de, de, cinco anos atrás, e ele me passou, para que eu conversasse, com o seu diretor, do departamento jurídico, e, conversamos, conversamos animadamente, durante, acho que uns, uns 30 minutos, em que, as coisas todas, ficaram esclarecidas, evidentemente, que, um dos pleitos, que eu fiz, foi que, no jornal, eu não, sempre tratando, com muita, decência e dignidade, mas um dos pleitos, que eu fiz, é que eles, colocassem uma nota, repondo, tudo aquilo, que efetivamente, tem acontecido, durante esse tempo todo, se, 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 precisamos piratear o sinal de quem quer que seja, quando nós podemos produzir o material que nós quisermos produzir, nós podemos nos associar a qualquer grande rede desse país e já tivemos várias oportunidades e várias propostas, será que seríamos tão levianos, tão juvenis, tão irresponsáveis? E aí, quando você vai fazer alguma coisa equivocada, você pode imaginar, não, mas aí é para, talvez para arrecadar faturamento para a empresa, pois o que eu quero te colocar para vocês, que o faturamento desses dois programas, o Nos Pingos nos Is e o Jornal da Manhã, que são para nós a cereja do bolo, como eu sempre disse isso para o Jovem Pan, esses dois faturamentos não chegam perto de 10% do faturamento da Rádio Paracis, quer dizer, é irrelevante nos dar prestígio, nós sabemos que tem uma extraordinária audiência, mas a Rádio Paracis não é só isso, a Rádio Paracis é muito mais do que isso, e nós não iríamos embaçar nossa biografia com alguma coisa tão pequena, tão leviana, ora, existem os direitos de propriedade do sinal, e tudo aquilo que foi feito, foi feito com a quiescência da alta direção da Jovem Pan, se lá internamente, no segundo escalão, terceiro escalão, eles não se entenderam, e não acharam algum documento, e se arvoraram a fazer um comentário como fizeram, acusando a Rádio Paracis, de pirataria, isso é algo que eles têm que resolver internamente, e nós estamos pedindo que eles resolvam, ainda estamos, e eu não quero mudar o tom da minha conversa, porque a conversa que eu tive hoje, foi com eles, foi extremamente amistosa, foi extremamente gentil, e inclusive se fazendo planos para o futuro, se fazendo planos de novas parcerias, de parcerias maiores ainda, que nós poderemos firmar com a Jovem Pan, eu tomei hoje a decisão de a gente não reproduzir os jornais apenas na palavra, porque a gente, você pode errar uma vez, ou pode confiar uma vez, você não pode confiar duas vezes, quando não dá certo, até porque, quando você firma um contrato verbal, ele também cria um vínculo, como se fosse um contrato assinado, não há nenhuma dúvida disso, qualquer advogado sabe disso, e eu tinha um contrato verbal com a Jovem Pan, firmada com o dono da Jovem Pan, os dois proprietários das duas redes, agora a coisa se perdeu lá pelo meio, na questão da desinformação, então, nós vamos esperar aí as próximas horas, vamos aguardar, nós vamos conversar muito ainda, e se não houver, se não houver por parte da Jovem Pan, a exigência de nós podarmos 80% da programação rondoniense, para que coloquemos a programação nacional, certamente nós poderemos até continuar com eles, porque são parceiros nossos desde 2003, agora é evidentemente que é preciso que haja também, naquele mesmo horário, naquele mesmo jornal, que se coloque as coisas no seu devido lugar, para que não pare nenhuma dúvida. Grupo SIC não é um grupo de fundo de quintal, não, nós não estamos brincando de fazer rádio, nem de fazer televisão, e é por isso que nós somos hoje, a maior rede de televisão desse estado, o maior grupo de comunicação desse estado, um rádio e televisão, é por isso que nós somos, os mais antigos afiliados da Rede Record, nós vamos completar 30 anos de Rede Record, ninguém tem esse tempo, que nós temos, com muito prestígio, com a rede, de graças a Deus, e somos os primeiros, a entrarem no ar com o sinal da Record News, vocês que acompanham, sabem disso, então não iríamos jogar fora o nosso prestígio, a nossa seriedade, a nossa responsabilidade, a nossa honra, de uma maneira tão, de um jeito tão fútil, e tão amador, querendo piratear aquilo que não é nosso, aos nossos anunciantes, aos nossos telespectadores, que ficaram tristes junto com a gente, as solidariedades que vocês, enviaram para nós, durante o tempo todo, eu agradeço, do fundo do meu coração, e tenho certeza que, mais alguns dias, as coisas ainda vão aflorar, com muito maior transparência, o tempo, é o senhor, da razão, e aí